Olá, Secrets! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. Hoje temos aqui umas mudanças não só a nível do cenário, mas também a nível da nossa querida engrúcia Visual Box, que tem um conceito maravilhoso este ano, em que lançou a edição Strong Box, ou seja, em vez de serem produtos de bijuteria, são produtos mais de joalharia, onde as peças são todas em aço. Para não haver dúvidas acerca deste novo conceito da engrúcia Visual Box e perceberem bem o procedimento de como é que se faz a encomenda e o pagamento, etc, eu vou deixar aqui tudo na descrição abaixo, juntamente com os links de outros vídeos que eu também já fiz para a engrúcia. E antes de eu abrir, gostaria de dizer-vos que houve mais uma parceria com a eBeautyCare e desta vez o Plus One, ou seja, vocês pagam mais de 5€ se não estão em erro, e recebem um produto da Real Techniques, o que é extraordinário. Vocês podem escolher entre as pontinhas de maquilhagem ou um pincel, portanto é fantástico este Plus One. E a caixinha apresenta-se desta forma, eu, como vocês poderão estar a ver, escolhi o pincel da Real Techniques, que é este daqui, é o pincel Setting Brush, e é supostamente para vocês colocarem o pó quando estão a fazer o corretor, ou então a aplicar o iluminador, e ele parece ser realmente fantástico para esse propósito. E como sempre, também temos aqui o cartãozinho com 5% de desconto na engrúcia.com ou na eBeautyCare.com e caso vocês sejam aqui subscritos no canal My Makeup Secret, podem sempre utilizar o meu código 10% de desconto na engrúcia, tanto no site como na engrúcia Bijabox, em que vocês deixam o código MMS e recebem automaticamente 10% de desconto. Aqui está o fundo da minha encomenda, bem seladinho, eu adoro o novo atoclante da engrúcia, é lindíssimo, e vou por isso, estou tão curiosa, a sério, estou muito curiosa para esta edição, e fiquei super feliz pela engrúcia, que eles são super trabalhadores, e tentam sempre inovar o conceito, e acho que eles realmente esmeraram-se bastante. E o que eu sinto é que a engrúcia tem mesmo uma preocupação extrema com os clientes, eles receberam imensas pessoas a comunicarem que tinham alergias e esse tipo de coisa, e eles decidiram fazer esta box, que eu acho fenomenal, porque eu também sofro do mesmo mal. Ok, e a primeira coisa que eu recebi é o clare, e parece ser super fofinho, ainda por cima é dourado, eu ando malquinha com o dourado agora, não sei porquê, e é tão bonito, é super simples, como eu gosto, assim com um gênero de um tubinho, com brilhantes, é super bonito, e eu sinceramente já ando à caça de um fio assim mais compridinho, para colocar com estes os corações, e acho que vai ficar muito bem. Agora temos o anel, uau, é muito giro. E ainda por cima, esta nova engrúcia biju box, é uma box mais ligada, em tantos mais simples e sofisticados, e é totalmente a minha cara, e o anel é lindíssimo, para além de que me serve. É assim, douradinho, e depois parece que tem uma adroperla à volta, é super bonito, eu adorei, e eu já estou pronta para arrasar, basicamente. Não tenho encontro no dia dos nombrados, porque estou solteira, acho que vamos fazer um jantar de meninas solteiras, mas já estou toda eu quitada para ir para o jantar. E agora temos aqui a pulseira, uau, adorei, 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 é super bonita, é prateada, e é um género de um cinto, se é que assim eu posso descrever. Eu nunca sei bem como é que é de descrever as peças, mas é realmente muito giro. Mas como é que ela abre? Ok. Ai, que giro, tem o meu... Ai, o máximo, adorei o face. Super giro. E é realmente, mais uma vez, super sofisticada e glamourosa. Eu adoro este tipo de peças, acho lindíssima. E chego-me que esta vai ser a minha pulseira preferida, de todos os tempos. E por fim, temos aqui umas argolinhas, que também são sempre muito bem-vindas, que eu também gosto muito de argolas. E elas são muito semelhantes, por acaso, ao anel. Tem um conceito de... Acho que é uma madre pérola, novamente, com umas argolinhas em prata. Elas são um bocadinho mais conservadoras para o meu gosto, mas pode ser que eu me goste de ver com elas, nunca se sabe. Por acaso, é curioso que a minha mãe tem umas muito semelhantes, mas só que em dourado. E elas não são bem o meu estilo, são, assim, um estilo muito mais clássico, mas eu continuo a achá-las muito bonitas e delicadas, e sem dúvida que as devo oferecer à minha mãe, porque eu acho que ela vai amar mesmo. E ela também sofre do mesmo mal do que eu. Ela ainda consegue ser pior do que eu, nas alergias ao níquel, portanto, eu acho que ela vai adorar este mimi. Agora sim, que já revelei as peças, vou apenas dizer-vos quanto é que ficaria os produtos se eu não tivesse comprado a Strongbox. Segundo o descritivo que me foi enviado, o preço desta box, se eu tivesse comprado os artigos em separado, seria de 55,70€. E como esta box tem o valor de 28€, compensou definitivamente. E para finalizar, vou-vos dar o verdicto, ou seja, vou dizer qual foi a minha peça preferida desta caixinha. E foi sem dúvida esta pulseirinha. Eu adorei a pulseira. É super delicada, tem um design muito diferente do que se vê por aí. E vê-se que tem muita qualidade. E vai ser aquelas pulseiras que pode ser o início de uma conversa, porque é realmente muito interessante e bonita. Mais uma vez relembro que se vocês quiserem adquirir alguma coisa no site ingruci.com, podem utilizar o meu código MMS e terão automaticamente 10% de desconto na vossa compra. E caso tenham ficado com alguma dúvida relativamente a este novo conceito de ingrucia, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários abaixo as vossas dúvidas e também consultar a caixinha de informações onde eu deixarei tudo disponível para vocês. E parece que por hoje é tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! O primeiro passo é recolherem rolos de papel higiênico. Dependendo do que pretendem fazer, se for uma grande quantidade como eu, acelerem o processo pedindo aos vossos avós, tios ou amigos para vos ajudarem. Para criar as pétalas, amolga bem um rolo, de forma a que este fique bem vincado. Utilizando uma régua, faz marcações de 1 cm por todo o rolo e recorta-as de forma a ficarem com várias tirinhas.